Olá, seja bem-vindo ao programa do Casal Grávido Cacemes. Esse programa existe para ajudar você e a sua família a receber esse novo membro que está em seu ventre. O curso do Casal Grávido acontece a cada dois meses na sede da Cacemes. E hoje ele chega na forma modular para os nossos municípios do interior. Como que funciona o nosso programa? Nós temos uma equipe multidisciplinar, vários profissionais de várias áreas que vão ajudar você, gestante, o seu parceiro e sua família a sanar as dúvidas. Começamos com a obstetra, que explica o tipo de parto, o mecanismo de parto, qual que é a forma de parto que você quer para o seu neném nascer. O pré-natal, por que ele tem que ser bem feito? O estímulo ao parto vaginal, o retorno às nossas origens. Temos uma cultura extremamente cesarista e sabemos que hoje é super necessário a gente estar colocando o foco no parto vaginal. O pediatra, que fala sobre o calendário de vacinação, o pediatra que vai falar sobre os cuidados com o bebê no primeiro ano de vida. O anestesista, que fala sobre anestesia de parto, qual o melhor anestesia para o parto vaginal, para o parto cesárea, o que é uma analgesia de parto segura. As vedetes do nosso curso, que é a enfermeira Paula, da Nana Neném, que faz toda a demonstração de cuidados com o cotubilical, troca de fraldas, banho com o bebê, como posicionar o bebê no peito, amamentação. Essa aula, ela passa em um workshop de várias estações com o seu bebê. A fisioterapeuta que faz, são duas fisioterapeutas que ensinam ginástica para o parto, ginástica para a melhora do seu períneo. A doutora Lilian e equipe de nutrição, que mostram como que uma alimentação correta vai fazer diferença para você gestante. E por fim, a nossa psicóloga que discorre sobre todos os problemas emocionais que devem ser evitados durante a gestação. O que você tem que semear nesses nove meses para que tenha um bom equilíbrio familiar no seu leito, durante a maternidade, na sua amamentação e com o seu filho. O programa do casal grávido conta ainda com a diretora jurídica Cacemes explicando os deveres e os direitos da gestante. Licença maternidade, atestado médico, direitos de amamentação, todas as suas dúvidas relacionadas ao seu direito de gestante, eles também vão ser abordados durante o curso do casal grávido. Sejam bem-vindos ao programa do casal grávido, um ótimo curso a todos. Estamos à disposição para qualquer dúvida via internet, através da sua regional, com o seu médico obstetra, com o seu médico pediatra. Bem-vindo!